Vem cá, vem cá, Loki, não, 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 não é aqui que batalha não, ou, 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 será que é? Não sei. Ai, eu tô tentando empurrar o Shadow, vai, Shadow, tá feliz! Não, o Shadow... Você quer ver, Shadow? Dá o meu amigo aqui, ó. Ele tem o Kaiogre, Loki! Fala, galera, aqui é o Tico Falando, dessa vez, para um vídeo pra vocês, muito divertido, de caça a Pokémon, essa série que vocês vão pro Gramba, e tu já foi deixando aí o seu beijo no like, beleza? E aproveitando, segue no Twitter e também no Instagram, que vocês estão aparecendo aí na tela. Beleza? E hoje, estamos aqui com o meu amigo, Loki! Oi, Loki! Olá, Nitro! Tudo bem com você? Vou te capturar. Por que você vai estar tentando me capturar, Loki? Eu não sou Pokémon, não. Eu sou Pokémon. Qual Pokémon que eu sou, então? Snorlax. Oxi! Snorlax! Tá quebrando até minha Pokébola, ó. Não entra. É óbvio que não vai entrar, né? Se eu botar você também, não dá pra entrar. Olha tanta coisa que você roubou aí, ó. Você é uma bandidão. Ô, Loki, eu não sei se você ouviu falar, mas estão dizendo por aí que lançou um ginásio novo aqui na nossa cidade, sabia? Mas não é moda, é? Não, é o ginásio da moda, Loki. E eu queria perguntar pra você se você sabe... Você tá louco, Loki? Eu queria perguntar pra você... É, qual que é o nome da nossa cidade, Loki? Você sabe, por acaso? Jasmine. Jasmine City. Por que que é Jasmine City? Não entendi. É porque tem a Jasmine aqui, ó. A Jasmine aqui, ó. Olha, dá uma olhada nela aqui, vê se ela é bonita. Ela é sua namorada? É minha namorada. É minha namorada. Eu achei que sua namorada chamava a Patrícia? O que você tá batendo em mim, Loki? Ai, tá me batendo, Loki. Jasmine. Ele não sabe do nosso romance. Por que que a Jasmine é careca, num pedaço? Ela é calma numa parte, não é verdade. É porque é moda, Loki. Você não sabe, não? Não, não gostei da Jasmine, não. Ela tem uma cara de velha. Velhaca. Ela é roqueira? Ué, mas o Loki gosta de velhoca, me fala. E Loki? Você? Ué. Eu sou a Loki. Então tá bom, então. Ô Loki, olha só. Antes de tentar ir lá enfrentar ele, eu queria, primeiramente, curar meus pokémons e ver se eu consigo alguma coisa pra me comprar pra a gente conseguir curar nosso pokémon no meio da batalha, né? Porque não sei se... Mestre, eu quebrei a casa aqui. Olha quem tava dentro da casa. Quem que tava dentro da casa? Kelvin. Kelvin tava aqui, ó. Mão de boa, sozinho aqui, ó. Você destruiu a casa de uma pessoa, Loki. O Loki tá louco. A gente tem a equipe Rocket? É, mas não é porque a gente tem que ficar destruindo as coisas. Você não vê a equipe Rocket explodindo os lugares? Eu nunca vi, não. Vejo. Você vê coisa, Loki. Ué, mas a equipe Rocket explode o lugar, não explode? Não, acho que não. Eu acho. Ou será que ele explode? Eu não sei. Se o pessoal souber, fala no comentário. Ô, mas o Loki... O Loki é uma péssima equipe Rocket. Não, o Loki é uma péssima equipe Rocket. Eu sou bom. Ahn, calma aí. Eu tô comprando uma poção aqui, Loki, pra gente conseguir tentar enfrentar ele, né? É, o Loki, eu quero que eu pensei. Quem vai tentar enfrentar primeiro? Eu ou você? Precisa perguntar muito, até o Oswaldinho aqui do... Não vai saber responder. Pergunta pra ele. Pode perguntar. É, quem que vai enfrentar o líder de ginásio? Eu ou o Loki? O Jogondinho, como é que é? O Sheldon. Sh... Sheldon? Ah, é. O Sheldon vai ser um, não é? O Sheldon é melhor. Pode falar que ele é melhor. Viu? Sai daqui, o Sheldon é melhor. Não, caso você não saiba quem que é Sheldon, é o Pokémon que o Loki... Ele gosta tanto, que ele fala que é bom. Não, não, não. Eu vou mostrar meu Pokémon. Mostra, então. Ué. Cadê a máquina? Não é aqui, Loki. Eu vim aqui pegar a poção, Loki. A máquina fica aqui. Fica aqui, ó. Vem cá, me segue. Vem cá, me segue, meu filho. Ô, Loki, faz tanto que a gente grava essa série que você nem lembra de que é as coisas mais. É, porque aqui é tudo meio infraestrutura meio estranha, né? É tudo na montanha, assim, meio quebrada. É o imposto, ó. Tá muito caro. Vem cá. Ai, Loki, você morreu. Ah, dá a TP pra mim, Loki. Vem cá. Pode dar a TP. Ô, Loki, o duro que eu não tenho comida, Loki. Agora que eu percebi, eu não vou nem conseguir chegar lá, se for assim. Calma aí. Ué, pega na plantaçãozinha do lado. É isso que eu tô fazendo. O problema é que eu não tenho nada pra cozinhar, entendeu? Eu não tenho, é, fornalha. Calma. Ô, Loki, vai, vai. Olha se o Pokémon mostra aqui quem é o Sheldon. Que nem eu tô lembrando mais a cara do Sheldon. Como é que ele é? Mentira. É sério, não tô lembrando mais. Impossível. Vai, mostra, então, vai. É, não, ele era, ele era bem feio mesmo. Caso você não saiba, o Sheldon, ele é inimigo desse cara aqui, ó. Ah, 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 ah. Caraca. Ele que ele é seu, tá com um sorrisão aqui ó, de malandro. Ah, 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 ah. Só esforçado? Ele tá com um sorriso tipo safadinho, aprontei, acabei de aprontar. É, o Sheldon ele é poderoso agora, amigo. Mas, Loki... Sheldon não, o meu é Sheldon. Ah, é verdade. O meu é. Agora é Rampardos, amigo. Olha só, eu ouvi falar que o ginásio Ele fica pra esse lado aqui Que no caso é o sul Então vamos pra aqui, Loki Você nunca ouviu falar nada, Nito Eu já ouvi falar assim, Loki Ninguém te conta nada nessa região Todo mundo guarda o segredo de você Você nem sabe que a Betty pegou o Ricardo O quê? Como assim? O Loki é fofoqueiro de plantão, é isso mesmo? É, só ficou lá ouvindo a conversa dos outros Então tá bom Essa daqui, Loki, você sabe quem que é? Essa daqui é o Movitutor O nome dela é Betty Calma, você não falou que é a Betty Eu tô confuso agora Calma, a Betty pegou o quê? Você não fala mal da Betty, entendeu? Ah, calma, ela ensina ataque Dá pra ensinar ataque pro meu Mewtwo Pro meu Greninja Mas eu acho que nenhum ataque que ela tá ensinando aqui é bom Tchou, Pikachu O que aconteceu aqui, Loki? Eu não faço nenhuma ideia Caramba, é um Creeper, velho Tem Creeper aqui agora na região Ó, Loki, você pôde com a TNT O Loki, ele fica fazendo essas coisas aí E dá nisso Ó, Loki Esse é o ginásio? Esse aqui é o ginásio, eu acho que é, né? Porque, olha esse aqui, parece que tem umas águas assim, né? Olha, ele até que é bonito, Loki É, mas não tá escrito ginásio aqui na frente Não precisa tá escrito ginásio, Loki A aparência dele é o que conta Vamos, vamos Ah, é? Tem que descobrir, mas pode ser uma loja de bijuteria Pode ser uma loja de vender ostras Ó, Loki Não Tem uma pessoa aqui, quem que será que é? Ah, Rô Alô, é... Qual que é o seu nome? Pera aí, quem é você? Ah, não, tá sacanagem O cara tá visto numa roupa de pato Botei embora daqui, valor Ele é o ginásio de... Isso aqui deve ser roupa de pelúcia, Nitor A gente tá no lugar errado Ó, mas ele... Ele é um pato, né? Ele deve ser o dono do ginásio? Calma, é... Ó, você tá falando muito Eu quero ver você me vencer Hã? Tá bom Eu sou o dono do ginásio de água Não, calma Eu quero ver quem é mais forte Pega ele, Sheldon Vem cá, vem cá, Loki Não, não Não é aqui que batalha, não Ou, ou, será que é? Não sei Vai, eu tô tentando empurrar o Sheldon Vai, Sheldon Tá caindo Não, o Sheldon Você quer ver, Sheldon? Ó o meu amigo aqui, ó O Sheldon tá cansado Ele tem um caioque, Loki Sheldon tá cansado Não, vem cá, Loki Não Ó, Loki, pode fazer assim, ó Você batalha primeiro com ele, Loki Então, ó Se os pokémonos não estão curados Cura eles aí Que eu quero ver você tentar enfrentar ele, Loki Como? Ué, eu não sei Você não disse que o Sheldon Batalha? Ah, meu amigo Eu vou jogar o meu Deus dele, hein Você não falou que o Sheldon é o melhor pokémon? Que tal? Que você fala Ai, o Sheldon é o melhor pokémon Então, vamos lá, o Pato Então, eu tenho um pokémon aqui Que você nunca vai conseguir destruir Tá com o seu primeiro, vai? Meu Deus Vou tacar o meu aqui, ó Ó que bonitinho, ó Lá vai Ele tem o Greninja também Só que eu tenho o meu Greninja Shine Vai, Loki, taca, taca Oh, meu Deus, oh, meu Deus Qual que o Loki vai tacar? Ah, o Loki Tá brincando com a minha cara Vocês tão batalhando já? Calma, deixa eu As diferentes enganam Deixa eu ver, deixa eu ver Engana muito, hein? O Loki morreu já Ai, meu Deus do céu, o Loki Não, o Loki O Loki vai perder o primeiro pokémon do cara O Loki não pôs pokémon dele Olha o que dá Ele fica assim, fraco Vai, Sheldon Pronto, próximo Loki Você perdeu o Loki Eu deixei Tá falando tudo bem Então, cura seus pokémon, o Loki Eu vou dar uma alcurada no meu aqui também Amigão, onde é que vende as pelucas de pato aqui? Na loja A lojinha lá embaixo No primeiro andar Ué, mas... Calma, você vende pelúcia mesmo? Que que é isso? Tô vendo Ô, você tá mexendo aí, cabeça Ô, aí não é... Loki, você pegou isso? Tô morrendo, eu já peguei... Não, Loki Você roubou no cara, Loki Não rouba A gente é equipe Rocket Mas não é pra roubar Tem que ganhar É Eu sou carioca Você tem que crescer Eu falo pro carioca não roubar É a mesma coisa pra criança não chorar, né? Daqui, daqui Dá de volta Ah... Coloca ali, Loki Dá de volta, vai Dá de volta, vai Eu quero batalhar com ele Eu quero ganhar isso daí Com mérito É... Vai, Pato Coloca ali de volta Vamos batalhar, Pato Bora Vamos lá, então Começa aí, escolhe Você é o dono do ginásio Que toca primeiro Então tá Nitro 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 Obrigado, Loki Vamos lá Ah, ele tacou o Swampert Tá só de saia pra você, Nitro Tá, eu vou tacar o Pokémon mais fraco primeiro Mentira, quer dizer o mais forte de todos? Cabuto Calma, o Cabuto Taca É Pokémon? Ele é um Pokémon Ah, eu vou... Ele tem um ataque de planta Eu acho que vai fazer efeito no seu Pokémon É... Vai fazer sim É... Nitro Eu acho que... Ô, Loki Ataque de raio não afeta o meu Pokémon, tá? Ele é de terra, né? É verdade Ixi, rapaz Eu vou tacar Eu vou tacar meu Mil Pissaki Ai, ai Não tá dando tanto efeito assim Mas tudo bem Pissaki, de novo Ai, meu Deus do céu Ataca ele O Mil tá dando efeito, Loki Ah, não Nitro, o Swampert tá dando barrigada Ele tá dando barrigada Loki Tá É muito forte Mas eu também... Eu tenho esse ataque Não é o Pokémon, mas eu tenho Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon dele Ai É o Greninja Calma Eu tenho que economizar Pissaki Mas eu vou tacar só nós um Só pra ter certeza Pissaki Vai Eu... Ele errou o Pissaki Esse Pokémon é muito rápido Calma Eu vou tacar... Ele... Vou tocar um violão Ele matou, meu, meu Lascou Lascou Eu vou tacar meu Rampardos agora Eu tenho um ataque bom aqui Vai Tomara que funcione Ele... Ele... Matou meu Pokémon Greninja Ataca O duro que o... O duro que o Greninja dele É mais... É um nível maior que o meu Mas o duro que ele não vai conseguir Me matar desse jeito Calma Calma Eu vou matar você, Pato O que que é música é essa, Loki? Amigo, você não vai me matar não, mano Você tá muito fraco, amigo Eu tô vendo uma música de... Tem uma música aí Quem que tá tocando violão? É o Loki, meu amigo aí Que tá tocando Ele é louco Ô, o duro que... É pro batalha Como é que ele tá ganhando de mim? Eu não tô entendendo Calma Vou te ajudar, mestre Na... O Loki, eu acho que não tá funcionando o Loki O Loki, tá funcionando muito bem, não Eu só tô vendo isso Ele vai ficar desconcentrado Ele vai ficar desconcentrado Tá bom, tá bom, tá bom Fala alguma coisa pra ele ficar desconcentrado, Loki Fala alguma coisa pra ele Vai, Cindaquil Loki, o Cindaquil, né Vai, Cindaquil Eu acho Cindaquil é muito bom, não Ô, ô, Pato Você tem que usar o ataque pra mim Pra mim Eu tô... Eu tô usando Calma Calma, calma, calma Ah, o meu Pokémon vai perder o seu... É que eu tô com pena 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 é pato, rapaz Pega ele, Sheldon Pega ele, Sheldon Ah, eu sou o Sheldon Vou te pegar Ó, você vai morrer agora Eu ganhei Eu ganhei do... Ah, mas só que O Durk tem mais muito Pokémon aqui Ah Agora é ele, Loki Eu não sei... Calma, esse Agora é ele É o... É o... Caiogre Ô, mas o Durk... Ah, meus Pokémon Tudo tão fora da Pokébola Só olhando, né Loki Eu tenho só mais um Pokémon, Loki Vai Você tem um Mewtwo Psyche Ai, não Ai, ai Ele vai morrer desse jeito Psyche Beleza Eu matei o lendário dele Se eu conseguir atacar todo... Recupera a vida É verdade, Loki Boa, boa, boa Você deu uma boa ideia Boa ideia, boa ideia Boa ideia, boa ideia Calma Restaurador, poção Restaurar a vida dele Ah, restaurou só um pouco Ele me congelou Maldito Não, descongela, Mew Descongela Lascou 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 Calma Não vai sair Não vai descongelar Você vai morrer Pode desistir Não Vai, Sheldon Não Não vou deixar Para, Dil, sua vida Não Meu Mew Não pode perder Não perde não, amigo Não perde não, amigo Eu vou confiar nele Vai perder não, vai perder não Vou confiar nele Ai, não Ele não consegue atacar, Loki Distrai, mãe É porque eu tô na frente Destrai mais Ai, não Ele vai perder esse jeito Ai, não Até a próxima, amigo Pode treinar um pouco mais Então, vocês viram meus pokémons E não sigam esse treinador bundão Sim, Sheldon Eu quero mais uma revanche Eu quero mais uma revanche Você vai querer uma revanche? Eu quero, mas eu quero uma revanche diferente Eu quero 3v3 agora Eu quero 3 pokémons contra 3 3? É Porque é muito injusto esses pokémons roubados que ele tem aí O Loki, você viu? Muito roubado Não gostei Tá chorando já? Tá chorando já Vai, vai Pode atacar seu primeiro pokémon É 3v3 aqui Tá bom? É dele agora, Loki Preocupa não, Loki Nitro Nitro Você podia passar seu Sheldon pra mim, né? E alguém dele Tá, meu Sheldon é só meu Ele tá só olhando Ele tá só de passagem Tá bom Eu vou atacar meu primeiro Que eu tô confiante agora Vai É 13 Taca esse pokémon, vai Vai Salvamos 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 isso, amigo Vamos lá Calma Calma Vamos cair, Ogre Toma, amigo Vê se segura Vê se não cai Vê se não cai Water Shuriken Ai, droga Não fez efeito Fez cosquinha Fez cosquinha Você tá desouro com a minha cara Mewtwo Vai, tem que ser ele de cara Vai, tem que ser ele de cara Mewtwo Psyche Nossa Psyche Psyche Ah, maldito Calma É, ele tem só Calma, ele tem quantos pokémon agora, Loki? Ai Como é que eu vou saber? Eu não tô batendo com ele Eu não lembro Calma Eu acho que Eu ganhei Se eu me olhar o Mewtwo Ah, Mewtwo é muito roubado Não vale Uh, uh, uh Nitro Nunca desconfiei Nitro Mas, Loki, você falou pra mim que você não acreditava em mim Mentir Eu mentir Ah Olha lá, o sinal aqui, o pulando de alegria Ah, ele tá Eu sabia que ele ia ganhar Eu sabia que ele ia ganhar É óbvio Eu sou o treinador Número um Não, não E sabe E o Shell deu sereno O estado não mudou Ele é sereno, olha lá Ele é calmo Oi Tá, ó Nitro Oi Não foi justo Mas você ganhou Como não foi justo? É 3 3v3 Eu combinei um 3v3 Você aceitou revanche? Então tudo bem Não dá nada O Loki O Loki Me dá insignia 3v3 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 4v3 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 5v3 O Loki roubou 4v3 O Loki Ele... Meu Deus do céu O Loki colocou uma picada Calma, 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 calma Mega tiranitar O Loki Olha isso Que mega tiranitar gigante Eu vou tentar Enferir Olha o Loki Seu safado Loki sumiu Olha o Loki Você vai ter que me dar essa insignia Loki Ela é minha Eu vou tentar derrotar esse tiranitar primeiro Pisar aqui Agora que eu lembrei que eu... Eu vou vender Dark Ai, eu tô... Vou ganhar milhões Oh, Loki Não é pra você vender essa insignia Ela é minha Ai, meu Deus do céu Esse Loki Você vai ter que correr atrás dele, moço Eu? É, moço Eu não conheço o pato direito Eu não conheço ele Ele vai ter que ir lá Ele é de ginásio Ah, gente Mas olha só Eu vou tentar recuperar essa insignia do Loki Mas isso vai ficando para o próximo episódio Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixe aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui